Você que sempre, deixa eu bater com ele aqui, você que sempre cuidou, na verdade, você sempre que sonhou em cuidar, né, da saúde, através de um plano médico, através do médico, vou te apresentar aqui agora, tá, a PrevMed, onde você vai ter atendimento médico pelo preço que é justo e pode pagar, né, Valmir? Exatamente, meu amigo Erli, boa tarde, boa tarde, minha Paraíba, você que tá aí em casa, que sempre sonhou em cuidar da tua saúde, agora você pode, a PrevMed são mais de 10 serviços só de pronto atendimento, aquele serviço que toda vez que você precisar, vai utilizar, são 3 hospitais de pronto atendimento, 3 hospitais de pronto atendimento, é clínico geral, 24 horas e o melhor, pacote de pronto atendimento também de observação de até 6 horas e ortopedia 24 horas, agora... Deixa eu falar aqui, você vai ser atendido em hospitais de referência como o Hospital Memorial São Francisco, Hospital São Maritano e o Nova Esperança, tá? Pra você que tá aqui, que tá me vendo aqui agora, 2 beneficiários, você, né, 209 e... 209,80, essa é promoção, por quê? 209,80, Erli, hoje é o valor de um plano pra uma criança... Uma criança. Plano convencional hoje, uma criança paga mais de 200 reais, aqui na PrevMed, todas as idades pagam o mesmo valor... Pera aí, vem cá, vem cá, aqui. Quer dizer que toda idade é o mesmo... Não tem esse negócio da vovó é mais caro, menino é mais barato, não é... Todas as idades pagam o mesmo valor, de zero a 100 reais, eu gosto até de brincar, o importante é estar vivo. É, respirou, o preço é o mesmo... Não tem carência nenhuma e doença, não tem aquela doença pré-existente? É... Valmir, eu sou cardiopata, Valmir, meu amigo, eu tenho hipertensão, eu sou obeso, posso aderir ao plano da PrevMed? Pode aderir, porque aqui não tem nada disso, não. Todo mundo pode fazer o plano, Erli. Ó, e saúde com um preço justo que você pode pagar, entre em contato com a PrevMed agora, tá? A PrevMed que tá aqui, a gente sabe que plano de saúde, na verdade, hoje em dia tá difícil, teve até um aumento, né, agora nos valores de plano de saúde. Foi 15,5%. E vocês não aumentaram? Nada. Tá no mesmo preço? Exatamente, então, a hora de cuidar da saúde é agora, semana retrasada, Erli, eu estive aqui e a gente falou, os 50 primeiros que entraram em contato, foi? Foi. Meu amigo, os 50 primeiros não deu nem um minuto, acabou. Os 60 primeiros que entraram em contato aqui, vai ter o quê? Vai ter super promoção na adesão do plano. Agora, pra ter essa promoção, tem que ligar e tem que dizer, eu vim no Erli. O telefone, diga o telefone. Aconte-se agora, 986-843-959. 9. 8-6-843-959. 9. 8-6-843-959. E o melhor, quer acesso à nossa rede credenciada, são mais de 500 médicos. Pega a tua câmera, quer recolha, aponta aqui, já vai ter acesso à nossa rede credenciada. Arroba a PrevMed oficial. Telefone, mais uma vez. 9-8-6-8-4-3-9-5-9. Mais uma vez, o telefone. Meu amigo, 9-8-6-8-4-3-9-5-9, o melhor. Saúde, bem-estar e tranquilidade. Pelo preço justo. Com a PrevMed. Abraço, Erli. Tchau, tchau, meu Paraíba. Às 60, primeira. Viu? Quando você ligar, você diz, olha, quero dar um gás na minha saúde. Pronto, ele já vai entender que foi aqui. Tá? Ó, o corpo de um homem foi encontrado com as mãos e pés amarrados e também várias...